Bom dia, pessoal. Olá, eu sou o Rafael, esse é o William, o terceiro membro da equipe é o Luiz Felipe. A gente veio de Curitiba e viemos falar um pouquinho sobre o OmniDB, ferramenta de gerência de múltiplas tecnologias de bancos de dados relacionais. Nós desenvolvemos ela para facilitar o nosso dia a dia de trabalho na gerência de bancos e achamos que ela pode ser muito útil para vocês também. Bem, antes de começar, alguns conceitos básicos aqui na área de bancos de dados, que quem trabalha com bancos de dados já está careca de saber, mas é sempre bom frisar. Então, o primeiro termo é o SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados, nada mais é que programas de computador que gerenciam dados de forma eficiente. Então, aí entram os diversos sabores de bancos de dados, Postgres, MySQL, Firebird, Oracle, que são exemplos de bancos de dados relacionais. Tem bancos de dados não relacionais, como MongoDB, entre outros. O segundo conceito, metadados. Metadados são dados que os SGBDs armazenam a respeito de estruturas contidas no próprio banco. Então, é um jeito que esses SGBDs utilizam para manter um controle das estruturas que estão lá dentro. E o terceiro e último termo, que nós vamos falar bastante aqui, é conversão. Aqui no nosso contexto, aqui é conversão entre bancos de dados, que nada mais é que você migrar estruturas e dados de um banco para outro banco. Essa migração pode ser feita entre SGBDs, entre mesmos SGBDs. Então, você pode fazer uma migração entre Oracle e Oracle, e você pode fazer uma migração entre SGBDs diferentes, como, por exemplo, Oracle e Postgres. Então, vamos lá. Qual foi a motivação para criar o OmniDB? Ele, na verdade, surgiu como uma solução a uma série de desafios que eu e o William tínhamos na TI da empresa. Então, nós trabalhamos na empresa Planning Service, é uma empresa curitibana que presta serviço de cálculo de preço de transferência. É uma subada da contabilidade. Então, no dia a dia da TI da empresa, nós tínhamos que gerenciar diversas bases de diferentes tecnologias. Bases tanto de clientes nossos, quanto bases da própria empresa. Então, no dia a dia, nós trabalhávamos com bases Firebird, bases SQLite, bases Oracle, bases Postgres. E era um trabalho bem chato de fazer, sabe? Então, para trabalhar com bases Firebird, por exemplo, tinha que instalar o Flame Robin. Para trabalhar com o Postgres, instalava o PgAdmin. Oracle, o SQL Developer. Então, apesar de serem ferramentas muito boas, era um trabalho maçante ter que instalar cada ferramenta, que são ferramentas desktop, em cada terminal, para cada funcionário da empresa poder acessar. Tinha que fazer um treinamento de cada tecnologia também. Então, nós pensamos, poxa, seria legal se tivesse uma ferramenta que contemple todos esses bancos que a gente precise usar. Todas essas tecnologias. Então, aí foi o clique inicial para a gente pensar, poxa, dá para fazer uma coisa bacana. Então, a segunda motivação, acesso remoto, é um problema que a gente enfrentava, não é um problema, que vocês se enfrentam também, às vezes estava em casa, precisava acessar o banco da empresa, e tinha que fazer uma pré-configuração para poder acessar. Então, quem trabalha com bancos como MySQL, Postgres, sabe que eles são bem restritivos para acesso externo. Então, não é simplesmente acessar. Você tem que permitir o acesso por IP, enfim. Então, a gente sempre fazia isso. Precisava acessar o banco, tinha que primeiro acessar por SSH lá na empresa, permitia o acesso do meu IP, só depois eu podia usar o meu PG admin para poder acessar o banco. Então, era um trabalho bem chatinho. Então, nós pensamos, poxa, se nós tivéssemos uma ferramenta web rodando lá na empresa, que acesse os bancos de forma local, eu poderia acessar através do browser a ferramenta e ela estaria gerenciando os bancos localmente. E aí foi uma deixa para a gente pensar, bom, uma ferramenta web é interessante. Terceira motivação, conversão. Então, a empresa, ela trabalhava até o início do ano agora com o banco Oracle. Todos os nossos bancos eram em Oracle. E Oracle é um banco proprietário, é pago, é bastante caro a licença. Então, nós tomamos a decisão de migrar. Então, depois de um estudo bem detalhado, lá nós escolhemos Postgres, que é um banco de código aberto, que está bastante maduro no mercado de trabalho. Então, nós fizemos uma pesquisa extensa de ferramentas para fazer essa conversão. Então, tem uma série de ferramentas no mercado de trabalho, ferramentas, algumas bem caras, outras ferramentas gratuitas de código aberto e de bastante qualidade, como, por exemplo, o Hora2PD, que foi apresentado ontem no PGD. O Hora2PD, ele atendeu parte das nossas necessidades, por exemplo, na migração de funções e procedimentos do Oracle, que as nossas bases são bases lotadas de funções e procedimentos. Então, tem mais de 300 funções lá. Então, nessa parte, o Hora2PD atendeu bem legal. Conseguimos migrar quase 100%, precisando fazer apenas alguns ajustes nas funções. Mas, na conversão de tabelas e dados, nós tivemos algumas necessidades que a ferramenta não oferecia. Então, nós pensamos, poxa, então podemos integrar nessa ferramenta que queremos desenvolver uma funcionalidade de conversão entre bases. Então, surgiu o OmniDB. Então, o que é o OmniDB? O OmniDB, ele é uma ferramenta web, o que significa que ele roda em um servidor, você instala em um servidor, e você acessa a ferramenta através de um browser. Nós tomamos cuidados para implementar e compatibilizar os browsers mais utilizados hoje em dia. Então, você consegue acessar o Chrome, Firefox, Safari, etc. Ele é uma ferramenta open source, todo o código-fonte da ferramenta, tanto da ferramenta de gerência, quanto da ferramenta de conversão, está disponível no GitHub, vocês podem acessar lá. Ele foi escrito em ASP.NET, C Sharp, juntamente com HTML, CSS e JavaScript. Aqui é importante mencionar que, apesar de ser ASP.NET, uma tecnologia da Microsoft, eu e o William somos usuários Linux, e nós desenvolvemos a ferramenta junto com o Mono. Então, não sei se vocês conhecem o Mono. O Mono, ele é um framework de desenvolvimento de aplicações .NET, de código aberto, que roda multiplataforma. Então, você consegue desenvolver aplicações em C Sharp, e rodar ele no Linux, OSX, Windows. Então, ele é multiplataforma. SGBD suportados. Então, hoje, o OmniDB, ele suporta oito tecnologias de bancos de dados. Então, inicialmente, a primeira versão suportava as quatro primeiras. Oracle, Firebird, MySQL e Postgres, que eram as bases que a gente mais utilizava na empresa. Com o lançamento da ferramenta e divulgação para a comunidade, o pessoal foi pedindo novas tecnologias, nós fomos adicionando. Então, hoje, ela suporta outras tecnologias, que são tecnologias que estão bastante difundidas no mercado, são as mais utilizadas. Se você acessar o site de ranking de SGBD, essas aí estão entre os top 15. Alguns detalhes de implementação aqui. Então, o OmniDB, ele só foi possível ser desenvolvido por causa da biblioteca Spartacus. Spartacus é uma biblioteca .NET, que foi escrita pelo William, bastante tempo atrás. E, dentre as diversas funcionalidades da Spartacus, ela facilita a conexão a bancos de dados. Então, ela suporta acesso a esses oito SGBDs. E você não precisa se preocupar com drivers nativos, bibliotecas, instalagens. É bastante chato de trabalhar com isso. Então, com a Spartacus, você baixa a DLL, você usa na sua solução e está pronto. Não precisa se preocupar com mais nada. Passa a string de conexão com o seu banco, fala qual é a tecnologia que você quer utilizar, e está pronto, está conectado. Então, isso facilitou muito o desenvolvimento, porque detalhes de implementação para cada tecnologia de conexão, não precisa se preocupar mais. Essa biblioteca faz tudo. Então, a arquitetura da ferramenta ficou assim. Pelo fato de ser uma ferramenta web, primeiro nível dos clientes, eles estão acessando a ferramenta do seu browser, a ferramenta roda em um servidor, múltiplos clientes acessam a mesma ferramenta, e a ferramenta, através da Spartacus, ela acessa os bancos de dados. Alguns desafios de implementação. Tiveram vários desafios. Estamos tratando de diversos SGBDs, que são completamente diferentes. Então, tivemos alguns desafios. Eu separei dois aqui, que eu acho que vale a pena mencionar. O primeiro, em relação a metadados. Então, são SGBDs, apesar de serem SGBDs relacionais, pertencentes ao modelo relacional, eles são SGBDs completamente diferentes. Eles possuem arquiteturas bastante distintas. E os metadados, eles são armazenados de forma completamente diferente também. Então, bancos mais, digamos assim, modernos, como Oracle, Postgres, eles são bastante eficientes em termos de armazenamento de metadados. Você consegue buscar informações, estruturas de tudo. Ele armazena tudo e você consegue buscar através de consultas. Outros bancos mais antigos, como SQLite, por exemplo, são bastante limitados em relação a metadados. Então, em geral, ele armazena metadados na forma de DDL, comandos de criação. Então, eu não consigo pegar, por exemplo, chaves estrangeiras de uma tabela. Então, o que eu tenho que fazer é pegar o metadado de criação da tabela, fazer um parse nessa string, e buscar ali informações de chaves estrangeiras. Então, é bem mais chato de trabalhar. Então, a gente decidiu criar uma nova camada na arquitetura. fazer a implementação específica para cada SGBD na própria ferramenta seria ruim. Teria que tratar lá, se for Oracle, busca assim. Se for SQLite, é mais chato. Tem que tratar daquele jeito. Então, nós pensamos, não, o SGBD tem que ser genérico. Ele não precisa se preocupar com isso. Então, nós criamos uma nova camada intermediária, o Omni Database, que ele é uma biblioteca, que faz todo esse trabalho chato de busca de metadados. Então, ele tem uma série de métodos lá, Query Tables, Query Foreign Keys, Query Uniques, que são métodos para você buscar informações de metadados de cada banco. Então, ele simplesmente fala, Ah, Query Tables Oracle. Ele vai lá, ele sabe como é que ele tem que buscar as tabelas do Oracle, busca e traz de uma maneira que o OmniDB quer entender. Então, dessa forma, ele ficou, essa estrutura de três níveis aqui, o Omni Database, o Omni Database, ele tem uma lista de conexões, que são os Omni Databases. Cada Omni Database possui uma esparta, que facilita a conexão diretamente com o banco. O segundo desafio. Além de metadados, os bancos, eles são inconsistentes em relação aos seus dados. Então, apesar de serem bancos relacionais, eles têm tipos específicos de dados. Um exemplo bastante clássico nisso é o tipo de string variável. Então, no caso de Oracle, ele trata strings variáveis com o tipo Varchar2. No caso do Postgres, ele usa CharakterVarheim. Então, apesar de ele representar os mesmos dados, são tipos de dados de nomes diferentes. Isso foi bastante complicado de lidar na hora da conversão. Então, quando eu vou converter uma base Oracle para Postgres, por exemplo, eu tenho que estar ciente que eu tenho que fazer uma conversão de tipos de dados. E cada banco, cada SGBD tem 30, 40, 50 tipos de dados diferentes. Então, a ideia de você gerenciar cada tipo de dado separadamente ia ser inviável. A gente tem suporte a 8 SGBDs diferentes, lidando com 50 tipos de dados diferentes, teria que ficar trabalhando com 400 tipos de dados diferentes. Então, é inviável. Então, nós criamos um sistema de categorização de tipos de dados. Que, apesar de os tipos de dados possuírem nomes diferentes, eles têm características semelhantes. Então, por exemplo, Varchar2, CharakterVarheim, eles pertencem à categoria Varchar aqui. Então, eles estão pertencentes à mesma categoria. Com esse sistema de categorias, ficou muito mais fácil fazer a conversão. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma conversão entre Oracle e Postgres. Então, eu vou pegar uma coluna do Oracle, do tipo Varchar2, eu vejo qual é a categoria do Varchar2. Ah, ele pertence à categoria Varchar. Beleza. Qual é o representante no Postgres da categoria Varchar? CharakterVarheim. Beleza, está feito o mapeamento. Então, todas as colunas do tipo Varchar2 do Oracle vão ser convertidas para o tipo CharakterVarheim do Postgres. Isso facilitou bastante o trabalho. Então, é isso. Esse é um resumo geral da ferramenta. Eu vou passar a palavra para o William agora. Ele vai falar sobre as funcionalidades que nós implementamos e fazer um tourzinho rapidinho sobre elas. Bom dia, pessoal. Eu sou o William. E eu vou mostrar umas telas aqui do OmniDB. Então, algumas coisas que o OmniDB consegue fazer, é necessário que consiga fazer consultas SQL. Então, a gente tem um editor SQL que é bastante prático, tem várias características que eu vou mostrar. Você consegue criar, alterar, excluir tabelas, usando o OmniDB, sem precisar de... Tudo por interface. Você consegue editar dados na forma de grid. Então, a gente pensou bastante em deixar fácil a edição de dados. grafos que mostram relacionamentos, grafos estruturais que mostram relacionamentos entre as tabelas do banco. Gráficos de estatísticas, de número de registros. E, por último, eu vou comentar um pouco sobre a conversão, mostrar alguns dados sobre uma conversão de teste que a gente fez. Então, essa é a tela de login. Como o Rafael comentou, é um sistema web, que pode ser acessado por vários usuários. Então, esses usuários você pode organizar da forma que você quiser. Você pode deixar, por exemplo, o OmniDB instalado no servidor, na sua rede. E os vários desenvolvedores acessando o mesmo servidor, acessando o OmniDB, cada um com o seu usuário, por exemplo. Ou você pode separar cada usuário como se fosse um projeto. Cada projeto precisa de um número de conexões. Ou você pode fazer uma combinação entre as duas coisas. Você que escolhe a forma de gerenciar os seus usuários. A princípio, quando você instala, quando você extrai o OmniDB no servidor, ele só tem um usuário, que é o usuário admin, senha padrão admin. Esse usuário admin, ele só consegue acessar a tela de gerenciamento de usuários. Que ali, na forma de grid, você consegue criar os seus usuários, alterar os usuários que existem, remover. E, depois que você criou pelo menos um usuário normal de sistema, você precisa fazer log off do usuário admin. e entrar como seu usuário novo. E esse usuário novo vai ter acesso às funcionalidades padrão do OmniDB. Então, você tem a aba de conexão, a aba principal e a aba de conversão. Na aba de conexões, você tem um grid em que você gerencia as suas conexões. Dá para ver que é um grid que, nesse exemplo, tem quatro, tem conexões com quatro SGBDs diferentes. Axis, MySQL, Postgres, SQLite. Cada SGBD requer algumas informações a mais que outros. Você pode testar a sua conexão ali, remover, pode editar, pode adicionar quantas conexões quiser. E, uma vez que você cadastra pelo menos uma conexão, nesse grid, você tem acesso a essa aba principal. Essa tela principal, talvez esteja um pouco difícil de ver, mas ela está organizada da seguinte forma. Aqui, eu tenho um componente de troca de conexões. Já vou mostrar também. Tem uma árvore de estruturas do banco de dados que está conectado atualmente. Aqui, eu tenho o usuário que está logado. Eu tenho um histórico. Se eu clicar aqui, vai aparecer uma pop-up com o histórico das últimas consultas, os últimos inserts que você fez. Eu tenho uma forma de configuração. Você pode trocar a senha do usuário logado. Você pode trocar algumas configurações do editor. SQL, trocar o tema. Tem vários temas para você escolher, com fontes diferentes, com cores diferentes. Dá para deixar o editor todo escuro. Tem gente que gosta de trabalhar assim. Você pode trocar o tamanho da fonte também. Aqui é o editor em abas. Está aqui que você escreveria o seu código SQL. Você pode trabalhar com várias abas, criar novas abas, renomear, excluir essas abas. E aqui, o resultado do que você está conversando com o banco. Aqui apareceria, no caso de select, apareceria um grid. Eu já vou mostrar também. Então, o seletor de conexões foi projetado para ser bem prático também. É só um menu drop-down. Você clica, aparece todas as conexões. Você clicou em uma conexão que você quer, ele já vai trocar a conexão. É interessante notar que são vários SGBDs, então você troca de conexão de um SGBD para outro, como se fossem conexões no mesmo SGBD, em alguma outra ferramenta de gerenciamento. A árvore de estruturas, é interessante que vale a pena comentar sobre a Aymara, que é um componente que o Rafael desenvolveu. A gente testou com alguns componentes JavaScript, de renderização de árvore, e o desempenho não ficou tão legal. Tinha um componente que acabava renderizando, acabava construindo todos os elementos, mesmo os elementos que não estavam sendo mostrados, ele construía. E isso, para bancos grandes, acabou ficando muito lento. Então, o Rafael decidiu escrever um componente de árvore, que é uma biblioteca, um componente JavaScript que está no GitHub, você pode baixar também, usar no seu projeto web, se você quiser. Que é um componente bastante leve, e no caso do OmniDB, o evento de abertura de um nodo vai fazer uma chamada JAX, que vai buscar os elementos que estão dentro. Então, não renderiza tudo de uma vez. No caso do OmniDB, vai mostrar todas as tabelas. Aqui tem um agrupador de tabelas. Vai mostrar todas as tabelas, dentro de cada tabela, todos os campos. Em cada campo vai mostrar a informação, o tipo, se é obrigatório ou não. Para cada tabela vai mostrar também a chave primária, os campos envolvidos nessa chave primária. Vai mostrar todas as chaves estrangeiras, informação sobre com qual tabela se referencia, algumas outras informações sobre a AFK, e os campos envolvidos, constantes únicas e índices. Clicando com direito em alguma tabela, abre esse menu de contexto, que você consegue fazer ações sobre dados e ações sobre tabelas. Ações sobre dados, você consegue fazer uma consulta nos dados, ele já vai preencher automático aqui, um select asterisco, from a tabela, já vai mostrar aqui também no grid. Você consegue fazer uma contagem, ele já vai preencher sozinho também, select, count, asterisco, from a tabela, e delete funcionando de forma semelhante. Então, a próxima tela é a de edição de dados aqui, que vai abrir essa tela, em que já identifica se a chave, se a tabela tiver a chave primária, já vai identificar, já vai ordenar pela chave primária. Você vai poder fazer um filtro aqui, para localizar os dados que você quer alterar. Esse editor, ele tem, assim como o editor da tela principal, ele tem autocompletar, você vai conseguir fazer uma consulta mais complexa aqui, envolvendo o Win, Existis, por exemplo. Então, uma vez que você localizou os seus dados, você pode editar eles na forma de grid, você pode excluir, você pode alterar, ele vai pintar de amarelo, você pode adicionar novas linhas aqui, e vão ficando verdes, e essas mudanças não são feitas no banco, até o momento em que você clica em Save Changes. Ele vai tentar fazer alteração por alteração, se caso der um erro, se caso você digitou alguma coisa, num campo inválido, por exemplo, um campo em que o tipo de dados está incorreto, que você digitou, aí ele vai mostrar todos os erros que aconteceram ali. É interessante comentar que essa tela também permite a edição e exclusão só, de tabelas que tenham chave primária, não importa se tem um campo ou dois campos de chave primária, se a tabela não tiver chave primária, não vai permitir a edição e nem a remoção de registros. Por que isso? Vocês podem perguntar, poxa, mas em algumas tecnologias, como o Oracle, por exemplo, tem um row ID, o post que você pode usar o OID, então, por que não trabalhar dessa forma? Por que usar a chave primária como chave para edição? Porque algumas tecnologias suportadas não têm row ID. Então, por exemplo, SQLite, você precisa de chave primária. Então, para suportar todas as tecnologias, a gente optou por chave primária mesmo. Se a tabela não tiver chave primária, ele vai mostrar uma tela dizendo que você só pode adicionar novos registros, não pode alterar. Ações sobre tabelas. O que você pode fazer? Clicando com o direito aqui, nesse grupador de tabelas, vai aparecer uma opção para criar uma nova tabela. Que é a mesma tela de alterar uma tabela existente. Uma das outras opções também é excluir a tabela. A tela de alteração ou criação de tabelas é essa aqui. Você pode alterar o nome da tabela. Você pode alterar os campos também na forma de grid. Tudo que você alterar fica em amarelo. Tudo que os campos que você excluir vão ficar vermelhos. Você pode criar colunas novas. Os tipos das colunas aqui vão puxar pelo SGBD que está conectado. Então, se for Oracle, vão aparecer alguns tipos. Se for Postgres, vão aparecer outros. E essa tela também respeita as particularidades do SGBD conectado. Por exemplo, no SQLite, você só pode alterar o nome da tabela e pode criar colunas novas nessa tabela. Você não pode alterar e nem excluir colunas que já existem. Então, o OmniDB tranca para você não excluir essas colunas e também não permite a edição aqui no grid. A outra aba ali é a aba de edição de constantes. Você pode criar a chave primária da tabela. Criar chaves estrangeiras. Quando você cria uma chave estrangeira, você precisa informar quais campos vão fazer parte dessa chave estrangeira. Depois, você precisa informar qual que é a tabela. Quando você informar qual que é a tabela, o OmniDB já vai trazer a chave. A chave primária dessa tabela. E aqui também respeita as particularidades da tecnologia. Mais uma vez, o SQLite não permite criar chave em uma tabela que já existe. Então, ele já vai trancar esse grid. A última aba de índices também, da mesma forma, funciona na forma de grid. Excluir índice, criar índices novos. Algumas opções extras que a gente não vê em muitas ferramentas de gerenciamento são opções de visualização. Então, tem a visualização de grafos, que eu já vou mostrar, e de estatísticas, conforme o número de registro. Então, estatísticas vai mostrar um gráfico, mostrando da maior tabela para a menor. Se você passar o mouse, ele mostra o número exato de registros da tabela. E a visualização de grafo vai mostrar a estrutura do teu banco, na forma de tabelas. Então, cada tabela é um nodo, e as arestas são as chaves estrangeiras, para você visualizar o relacionamento. Outro grafo é um grafo colorido, que mostra a mesma forma que o anterior, só que ele cria automaticamente uma escala de cores aqui, para mostrar em vermelho as tabelas mais populosas, e em azul as tabelas menos populosas, para você visualizar quais são as tabelas que são mais populosas e relacionamento entre elas. Então, mistura as duas informações. E o outro tipo de grafo é como se fosse um diagrama de entidade de relacionamento, que mostra as tabelas, as colunas dessas tabelas, tipos, e também as colunas que participam de cada chave. Então, agora falando do editor SQL, é um editor com realce de sintaxe, e apertando, se você associa um apelido para uma tabela na consulta, apertando ponto nesse apelido, ele já vai identificar e vai mostrar os tipos, vai mostrar os campos junto com o tipo da tabela. Isso funciona não só para a tabela, vai funcionar para a subconsulta também, se você fizer. Então, não importa se a sua subconsulta é complexa, com outras subconsultas, ele vai identificar as colunas dessa subconsulta e vai mostrar aqui as colunas e tipo. O grid aqui embaixo, é um grid bastante interessante, você consegue navegar com as setas do teclado, como se fosse um editor de planilha, você consegue selecionar, controlar, seleciona tudo, aí você consegue copiar e colar para um editor de planilha também. Outra funcionalidade, de localizar e substituir, a gente implementou por uma necessidade também, o editor na primeira versão não tinha, aí a gente foi trabalhando e percebemos que estava muito complicado ficar tendo que trazer SQL de outros editores para poder trabalhar com o NDB. Então, a gente implementou o atalho padrão e o CTRL-G, os atalhos você pode alterar também no arquivo webconfig. CTRL-G dentro do editor vai abrir isso aqui para você localizar e substituir texto. O editor, ele tem modos de execução, o modo padrão de cada aba é query 10 linhas, isso é muito útil, porque às vezes você faz um query em uma tabela que é muito longa, tem muitos registros, sem querer, e aí tem que ficar esperando muito tempo, então, o padrão são os 10 primeiros registros para mostrar, você pode mostrar mais, você pode mostrar todos, tem modo de execução do editor para executar inserts, etc. E tem modo de script também, que independente da tecnologia, se você separar um monte de inserts por ponto e vírgula, por exemplo, ele vai quebrar e vai executar um por um, depois vai mostrar, se caso der algum erro, vai mostrar caso a caso os erros aqui embaixo. Outra opção que você pode fazer com o grid é exportar o grid para arquivo, para arquivo CSV, para arquivos XLSX ou até DBF. Agora, falando sobre a conversão, o OmniDB consegue converter bases que estão sendo gerenciadas por qualquer SGBD suportado, qualquer um daqueles 8 SGBD suportados, para qualquer SGBD suportado também. Então, você consegue fazer conversão de Oracle para Postgres, de Postgres para MySQL, de MySQL para SQLite e por aí vai. Só que não converte todas as estruturas. Então, por exemplo, não converte view, não converte trigger, não converte proceder, não converte function. O Ora2PD, por exemplo, converte todas essas estruturas. O OmniDB, por ser mais genérico, como todos os SGBD suportados não tem, tem muitos que não tem function, por exemplo. Então, por ser mais genérico, converte só as que são comuns entre todos os SGBD suportados, por enquanto. Então, quando você entra na aba de conversão, não vai ter nenhuma conversão, vai ter um grid. Aí você precisa criar uma nova conversão, vai para essa tela aqui. Você escolhe qual que é a conexão de origem, ele mostra para você todas as tabelas, cada linha aqui é uma tabela. e você precisa marcar o que você quer fazer. Então, você pode excluir os registros existentes, criar tabela, transferir dados, criar chave primária, criar chave estrangeira, criar uniques, índices. Aqui você pode colocar um filtro também, se você quiser usar uma conversão, por exemplo, para fazer um backup. Então, você pode colocar um where, alguma coisa aqui. Aí você escolhe uma conexão de destino e cria a conversão. Então, ele vem para esse grid. Você pode criar várias conversões e manter elas aqui, para fazê-las periodicamente, por exemplo. Então, mostra qual que é a conexão de origem, a de destino. Quando você clica em play, aí ele vai iniciar um processo que vai rodar em MacGround para fazer a conversão de fato. Aí você pode acompanhar, clicando aqui em detalhes, você pode acompanhar a conversão sendo realizada. O que exatamente que esse processo em MacGround está fazendo. Então, aqui dá para ver que ele já criou todas as tabelas. Está transferindo os dados, já transferiu das quatro primeiras, está transferindo da quinta tabela, que é a tabela de salários, que tem 2 milhões e 800 registros. E está indo a uma taxa de 14 mil registros por segundo. Então, essa conversão que a gente mostrou de testes, é desse banco de dados que muitos devem conhecer, o banco Employees, que é um banco em MySQL, um banco aberto. Está no GitHub, inclusive, está nesse site aqui. É um banco que é muito usado para fazer testes. É um banco que tem quase 4 milhões de registros. Então, o banco de origem para essa conversão, MySQL, destino Postgres. Está o número total de registros desse banco, quase 4 milhões. A maior tabela, que é a tabela de salários, tem quase 3 milhões, 2 milhões e 800 mil registros. E estruturas que foram convertidas, tabelas, dados, PK, FK, índices. Aqui os dados da máquina que foi usada. A taxa de transferência, aproximadamente 14 mil. Então, o pico de processamento dessa conversão do processo background, 9%. E o uso de RAM não passou de 43 MB. No total, transferiu todos, converteu o banco inteiro de MySQL para Postgres em 5 minutos e 51 segundos. Então, falando agora sobre o que vem pela frente, o que a gente quer fazer? O que algumas pessoas da comunidade solicitaram também? Então, o nosso dia a dia da empresa, como o Rafael comentou, a gente usa muito a função e procedimento. A gente trabalha muito com programação dentro do banco de dados. O OmniDB não suporta isso ainda, então, lá na empresa, agora, os bancos são Postgres. A gente precisa usar o PG Admin. E a gente quer trabalhar com função e procedimento dentro do OmniDB também. já estamos implementando suporte a funções e procedimentos. A ideia é suportar não só para o Postgres, mas suportar para o Oracle, para o MySQL também, dos SGBDs suportados, todos os que suportam funções e procedimentos, você poder editar isso no OmniDB. Usando aquele editor de abas, aquele editor com realce de sintaxe, com autocompletar, tudo mantendo as características que a gente já tem. A comunidade solicitou bastante suporte a DB2, é um SGBD bastante suportado, mas que a gente nunca trabalhou. Então, é uma coisa que a gente quer fazer logo, fazer o OmniDB entender também o DB2. Outra ideia é o OmniDump, que, por exemplo, quando você faz um dump em Postgres, esse dump pode ser restaurado em qualquer outro banco Postgres, em qualquer outra máquina, em qualquer outra instalação. Mas a ideia é fazer um dump que possa ser restaurado em qualquer outro SGBD também. Então, eu faço um dump em Postgres, e se eu restaurar em um banco Postgres, vai ser um banco exatamente igual. Vai manter os metadados originais ali. Mas se eu quiser restaurar esse dump em MySQL, por exemplo, ele vai fazer e por trás ele vai fazer uma conversão na hora de restaurar. Então, seria uma ideia interessante para ser implementada. A gente quer fazer melhorias na interface gráfica, uma coisa que o pessoal pede é um tema totalmente escuro, não só do editor. E a gente quer fazer painéis redimensionáveis também, uma coisa que precisa ser feita, poder arrastar a árvore para cá, para poder ampliar a área de edição, etc. E também tem outras solicitações no GitHub que o pessoal pede e a gente mesmo insere coisas lá que a gente acha bacana de serem implementadas. Então, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe. Ele vai comentar, vai fazer tipo um bate-papo com vocês, vai falar sobre a comunidade do DomineDB. Bom dia, pessoal. A gente está com o tempo um pouco curto aqui, eu vou correr um pouquinho, mas esse momento final é mais para expor a situação, o momento que está vivendo o DomineDB e o nosso projeto. O DomineDB, ele começou como uma ferramenta free, a nossa ideia era lançar como uma ferramenta free, mas assim que a gente começou a divulgar, a gente percebeu que ela tinha um bom potencial ainda de ser melhorada. e estudando as formas de obter feedback, também de obter contribuições, a gente percebeu que a melhor forma ou a forma mais adequada que poderia ser feita seria no mundo do software livre. Essa ferramenta é uma ferramenta bastante jovem, ela tem em torno de dois anos de desenvolvimento, sem contar um período um pouquinho maior nas bibliotecas. A gente lançou ela como uma ferramenta free em fevereiro e cerca de três meses atrás que a gente tomou essa decisão de liberar o código da ferramenta e de todas as bibliotecas que a gente está usando. Quando a gente colocou ela no GitHub, logo de início a gente teve uma boa recepção, melhor do que a gente esperava, inclusive. A gente teve bastante feedback, teve algumas contribuições bem interessantes também envolvendo o Docker. e o nosso principal objetivo no momento é continuar divulgando essa ferramenta, além de trabalhar em cima desses issues que o William apontou e dentre outros. E com isso nós também gostaríamos de apresentar para vocês a situação que a ferramenta o alcance da ferramenta no momento. Nesse mapa que a gente trouxe do Analytics ele mostra um pouquinho sobre a distribuição dela no momento ali pela escala vocês podem ver que os pontos mais escuros tem em torno de dois mil acessos e uma coisa que esse mapa revela para a gente é que destacam-se algumas regiões como Brasil comunidade dos Estados Unidos Inglaterra Alemanha Índia olhando um pouquinho com mais detalhe esse número de acessos a gente percebe que são principalmente de polos tecnológicos como Califórnia por exemplo e com isso nós gostaríamos de estender a vocês o convite de conhecer a nossa ferramenta de se possível deixar suas contribuições também feedback crítica nós recebemos alguns feedbacks bastante interessantes inclusive do Guedes que está presente ele falou sobre o nosso grafo que ele apresentava alguns problemas em bancos de dados muito grandes então buscamos alternativa nós trocamos esse componente e a nossa ideia agora mesmo é ter uma conversa com vocês ouvir opiniões se alguém tiver algumas dúvidas sugestões porque isso realmente é o que a gente mais sente falta no momento para poder tornar essa ferramenta algo ainda melhor se alguém quiser anotar aí está nosso contato o nosso contato também no GitHub é bem fácil o OmnDB então agora gostaria de passar para as dúvidas sim o Square é uma ferramenta que gerencia múltiplas SGBDs também ela não serviu só pelo fato da conversão então a gente cria uma ferramenta que contemplasse tanto gerência e conversão na mesma interface durante o nosso processo de conversão de Oracle para Postgres lá na empresa então o que a gente fazia foi um processo bem demorado então não foi simplesmente vamos converter de hoje para amanhã e está pronto então foi um processo foi feito aos poucos então sempre na sexta-feira à noite quando acabava o expediente a gente rodava uma sincronização do Oracle que estava sendo utilizado na base quente ainda para o Postgres que estava em desenvolvimento ainda então toda sexta-feira a gente mandava rodar uma migração e ia para casa então a gente queria acompanhar de casa esse processo de conversão de dados então precisava de uma interface que fizesse essa mostrasse essa conversão o status atual então como uma ferramenta web a gente conseguia acompanhar de casa esse processo de conversão bom dia exatamente essa foi a parte mais chata trabalhar com campus tipo date então por exemplo o Oracle ele entende campus date ele trata de uma forma Postgres de outra forma enfim cada STB trata de uma forma diferente então uma coisa que eu não comentei aqui o MDB ele tem uma base de gerenciamento da ferramenta que é uma base SQLite e lá dentro a gente tem uma série de processos que a gente trabalha um desses processos é essa forma de gerenciamento de campus date cada tecnologia a gente gerencia de uma forma diferente a primeira para monitorar os bancos se necessário instalar algum agente ou conectar no banco e realizar um grande não sei se eu entendi muito bem mas bom para conectar então é basicamente como você usa para conectar no Postgres utilizando o IPG Admin você acessa com um usuário que tem permissões de estruturas específicas e ele vai mostrar as estruturas que você tem acesso ali uma coisa que eu não mencionei é que nós optamos por trabalhar cada conexão do MDB como um esquema no caso do Postgres e Oracle que são bancos que utilizam o conceito de esquemas então cada conexão do MDB ele trabalha com um esquema específico então na hora de você configurar uma conexão você tem que especificar qual é o esquema que você está trabalhando em cima no caso do Postgres se você não especificar ele vai trabalhar com o esquema public que é o esquema padrão bancos que não utilizam esquemas como Firebird por exemplo então ele vai tratar o banco em si como um todo não sei se eu respondi a pergunta a segunda pergunta usar algum componente específico para os grids sim nós utilizamos um componente chamado hands on table é um componente de javascript espetacular recomendo quem quiser usar ele é de código aberto quando nós utilizávamos ele era um componente apenas de código aberto hoje a empresa que fez esse componente ela lançou uma versão pro lá com uma série de features lá mas o componente ainda está no github tem a versão gratuita que é a que nós utilizamos e ela oferece tudo o que a gente precisa sabe então ele ele é um grid interativo você consegue redimensionar colunas você consegue copiar dados em bloco de células salvar em excel enfim dá para fazer um monte de coisa recomendo a vocês a olharem ali sim converte ele fez que ele tem a .NET só que ele roda em cima do mono se você quer utilizar Linux e OSX sim então você pode ver ali que eu mostrei as categorias de tipos de dados mas são categorias limitadas então tem uma série de dados específicos de bancos específicos no caso esse aí de Postgres no momento a gente não lida com isso mas o objetivo é contemplar cada vez mais coisas específicas de cada tecnologia sim ah legal vou dar uma olhada sobre isso mais alguém o projeto começou quando eu entrei na empresa planning service ele tinha política de trabalhar de desenvolver as suas aplicações em .NET apesar de ser .NET é uma empresa que preza pelo software livre e multiplataforma então nós desde o início utilizamos .NET mas nós rodamos todas as aplicações em cima do mono no Linux então nós utilizamos o ASP .NET pelo fato da gente já conhecer a tecnologia existem diversas bibliotecas .NET bastante poderosas que facilitam bastante o nosso trabalho então uma série de SGBDs ali nós não tivemos trabalhos de implementar drivers de conexão porque simplesmente já existiam então facilitou bastante como foi o linear extremo que você levava a ferramenta de um problema do tempo mudando e a conversão mas quanto a interface em si a forma de estrutura ligada como foi a situação mais extrema que você escreveu o lugar extremo então eu posso dizer que a gente não chegou no limite não testamos o limite está tudo muito recente muito rápido então a gente começou a desenvolver desenvolvemos testamos um pouquinho e já divulgamos para a comunidade inclusive você já pegou um bug ali já mostrou para a gente então nós testamos com base de uma base Firebird que tinha 4.500 tabelas foi o máximo que a gente testou por enquanto está suficiente se alguém surgir com problemas vamos tentar resolver nós e a comunidade certo sim sim essa é uma ideia que está na mesa de desenvolvimento ainda nós queremos fazer uma uma camada em cima ali que seria mais ou menos o nosso SGBD que gerencia os bancos de dados embaixo de forma transparente então está no papel ainda não desenvolvemos mas é um projeto que com certeza nós vamos desenvolver por aí isso aí obrigado gente Obrigado Obrigado Obrigado